Oi gente, infelizmente um momento de muita tristeza para a música brasileira. Morreu nessa quarta-feira 24 em São Paulo, aos 80 anos, a cantora Marilene, da dupla sertaneja As Galvão. Por décadas, Marilene fez dupla com a irmã mais velha, Mary Galvão, com quem gravou 80 discos. Um dos maiores sucessos foi Beijinho Doce, que está no ar na novela favorita. O velório da artista vai acontecer nessa quinta-feira na Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista e o sepultamento no distrito de Cepizal. O memorial da dupla recebe muitos fãs na cidade de São Paulo e muita gente, claro, ficou muito triste. Então aproveita, curte, comenta, compartilha. Bloco social com saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.